Tá tudo certo pra gente começar um papo agora de DJ3, fazia tempo que eu não falava com o pessoal da DJLig3, acho que você é o primeiro pelotêncio do canal, Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando, batendo um papo contigo, fico muito feliz de ser o primeiro pelotêncio, estar no canal também. Acho que é o primeiro, não tenho certeza, porque eu fiz uns 500 e pouco, mas eu teria lembrado, acho que eu teria lembrado, e aí eu mando saudações aqui pro Pedro, o Pedro Broda que mandou a camiseta aqui também, já usei estádio, já fomos em jogo, não sei se tua família é chavante ou se é lobo, mas poxa, um salve pro pessoal aí de pelotas. Minha família é chavante, camisa linda, né? Maravilha. E quem não sabe, né, que os interiores, alguns poucos lugares do interior tem tradição muito forte, eu digo que, por exemplo, eu sou Ponte Preta inicialmente, mas nem Campinas é tão forte uma rivalidade pelotas e Brasil, assim, que vem lá, tipo, todo mundo gosta de um time ou outro, mas normalmente tem o segundo clube lá. Exato, lá é o contrário, né? Lá não, lá tu tem o time da cidade mesmo, né, torce pro time da cidade. Lá é isso aí, o Pelotêncio, ele é, ou torce pro Brasil, pelotas, né? Então, muito difícil, ah, não sou brasileiro nem pelotas, sou inter ou grêmio, não. Primeiro é Brasil, pelotas, e segunda opção, aí vem a dupla grêmio, não, né? Lá é assim, é diferente, né? Todo mundo diz, pô, mas que estranho, todo mundo me pergunta. Tá aí, tu é inter ou grêmio, meu? Eu falei, ué, como assim, não torce pra ninguém? Muito obrigado, é, sou de pelotas, cara, né? E é assim, né, me criei indo pros jogos desde pequeno com o meu pai, né? E o meu pai, chavante, doente, tendo um carinho, uma identificação pelo Brasil de pelotas, né? E acabou que foi isso aí, nunca torci pra nenhum outro clube, assim, admiro vários clubes, mas, tipo, carinho, assim, mais pro final do meu pai mesmo, que me levava pra ir pros Jogos do Brasil, me criei na Baixada. É, que chavante, doente, redundante, né, cara? É um negócio que faz, né, todo... Tem que torcer pra ponte, tem que gostar, cara, tem que gostar, não é fácil. Mas a torcida é maravilhosa, pô, incrível, cara, incrível. Quem acompanha, porque o Brasil, recentemente, né, foi subindo, né, de divisão vai até a B. Pô, os jogos muito longe, sempre vai torcido, tem um jogo que não tem torcido. O pessoal vende as coisas de casa e vai assistir o jogo, tudo que é lugar no Brasil inteiro, vai dar um jeito, pede folga, dá testado. Torcida do Brasil é um fanatismo danado, é bonito de ver, até. Pensar no tamanho da população, que a torcida é só de lá, é impressionante, que sempre leva a gente bem, assim, não sei lá. Eu não sei se você acompanha lá, quando o Brasil subiu da C pra B. Pô, foi incrível contra o Fortaleza. Nossa senhora, que a festa. Quando chegou, o time chegou em Pelotas, desceu no aeroporto, pegou o ônibus, a torcida empurrando o ônibus até o estádio. Foi lindo, foi lindo, é algo... Com um time pequeno, assim, né, comparado aos outros, é muito lindo, muito. Até puxa no gancho ainda um pouco, mas que eu falava com o André Reine, que procurou com as vezes da vida, virou amigo, assim, né? Eu falava, cara, assinava o Esporte Interativo Plus pra ver o Brasil de Pelotas lá, que passava na Série C, e a recepção do time contra o Fortaleza era um negócio surreal, assim, cara. Na pessoa não é normal, cara. Os jogadores que já jogaram lá, que eu conheço, vão jogar, é diferente tu jogar no Bento Freitas, né? A pressão, né? A torcida lá, recepção, já entra uma adrenalina, né? Tu já desce do ônibus ali, é um caldeirão danado, a adrenalina não baixa, tu já se transforma e diz que é incrível mesmo, todo mundo. A torcida também do Pelotas lá é uma torcida muito fanática também, A torcida é grande também lá, a rivalidade é muito grande lá em Pelotas, né? Também é uma torcida muito, muito fanática. Tem uns amigos que zoaram que o time não subiu da segunda, mas acho que era bom ter subido, porque é uma rivalidade forte e ajuda todo mundo, né? Cara, eu particularmente, eu torço muito, né? Pros dois times de Pelotas, né? Porque eu acho que pra cidade, pra todo mundo, é muito bom a visibilidade, né? Os dois times, tá? Pô, imagina se os dois times hoje estivessem lá, Série B, Série C, os dois, seria muito bom, né? O Brasil tava na B, imagina o Pelotas também conseguindo na B, mas não consegue ter uma estabilidade, né? Sobe, daqui a pouco desce... É que nem eu sendo Ponte Pretano, Ponte e Guarani tão lá disputando a vaga na Série C. Pô, torcer pra um tá pior que o outro é dureza, né, cara? Mas enfim... Agora, você que é pelotense, Pelotas não tem uma atleta muito de base, né, cara? Hoje em dia o Xavante tem uma base que vê a esquerdada do Fragata. Você não começa em Pelotas ou não? Eu, na verdade, no meu clube eu joguei futsal, né? Muito tempo eu joguei futsal. Joguei futsal e campo, jogava os dois juntos, né? E o futsal, eu joguei no 13, que na época tinha, e o paulista, o paulista é mais conhecido. Esse é o tradicional, pra caramba. Paulista, o brilhante, o futsal são os mais conhecidos. E no campo foi no Farroupilha, né? Tinha um treinador lá que foi... O time tem Farroupilha, né? Isso que é legal também, né? Tem terceiro time... Pô, muito legal, né, cara? É o time antigo, né? E aí o técnico lá, o Chapolin, na época, né? Me convidou, vamos jogar um campeonato lá pra Três Coroas. De time, de base, vamos comigo e tal. Eu tava no futsal. Aí o pessoal, não, joga futsal ou é só futsal? Aí, não, então vai pro campo. Aí eu fui jogar o campeonato, aí joguei um tempo ali no Farroupilha. Isso tinha 11 pra 12 anos. Eu me destaquei. Curioso, num jogo, a gente foi jogar contra o Juventude. Nós perdemos 8x1, acho que oitavas de final. Eu me destaquei, tomando 8x1 e o Juventude me levou. Ah, caramba! Nossa, é super novo ainda, assim? 11 anos, primeira vez que saí de casa, nunca mais voltei. Caramba, até o cachorro ficou louco aqui do lado, aqui, cara. Acordou tarde. Vibrou junto, repiou. É, não, é meu, é uma história incomum, né? Isso aí, tipo, você chegou, jogou, se destapou no time tomando goleada. Então, na verdade, o teu caminho começa em Caxias, praticamente, então. Em Caxias do Sul. Eu tinha 11 pra 12 anos, morava eu e mais três jogadores, numa casa. Nós tínhamos praticamente a fazer tudo, limpar a casa, cuidar. A gente comia no clube, mas outras coisas a gente tinha que fazer em casa também, que eu quisesse, né? Toda hora no clube, né? E assim foi minha vida. Comecei a ver a minha família uma vez no ano, né? A minha família não tinha condições. Foi bem... O começo ainda... Minhas duas primeiras semanas que eu fui pra lá, eu chorava amanhã, tarde e noite. Contos pra todo mundo. Só na hora do treino, eu acho que eu não chorava. E olha lá. A resta é chorando, né? Com saudade. Imagina, uma criança. É porque pra alojar tem que ter uns 14, 15. Isso é muito cedo e nem esperava, pelo visto, né? Nem esperava. Era um sonho, né? E meus pais conversavam comigo. A gente... Nossa família é bem humilde. É a oportunidade que tu tem. Não sabe se vai ter outra. Se tu quer, tem que ir. Eu falei, não, eu vou. Claro que eu vou. Não tinha ideia o que eu tava fazendo, né? Mas eu queria ir. Aí... A gente dá passagem, te dá uma ajuda de coisa aqui. Não, eu tô indo. É que você não leva. Chorava, chorava. E é longe, né? De cachias pra Pelotas, cara, demora. É, dá seis horas. É longe de carro, ônibus. Aí eu lembro que duas semanas, eu acho que eu não aguentei, quis ir embora. Aí eu voltei pra Pelotas. Aí eu cheguei em casa. Imagina uma criança, né? Aí o pessoal de aventura, vai lá, vê com a tua família. Aí eu cheguei em casa e meu pai... A gente chorava dia e noite aqui também, mas a gente entende que é teu sonho. É teu sonho, tem que acreditar e tem que fazer um sacrifício. A gente também sente muito, mas é oportunidade que às vezes... Aí eu não... Aí o pessoal de aventura ligando, ele vai vir ou não vai vir? Senão já vamos um e outro. Se esse time, né? Não quer, tem outro. Milhões. Sempre que tem um monte de gente que quer, né? Aí meu pai disse, não, dá mais dois dias, vou conversar com ele. Aí eu lembro que... Aí eu disse, não, eu vou. Aí fui embora de novo. Chorava todo esse dia de novo, mas eu aguentei. E aí fiquei um ano, acho, já sem ver a minha família. Imagina com 12 anos, né? Mas acho que, por um lado, eu sempre agradeço. Acho que foi muito bom, porque eu tive que crescer, amadurecer muito rápido, né? Eu não tive infância, né? Minha esposa que brinca hoje comigo. A gente estava conversando, ela pergunta de desenho de algum personagem. Não sei o que que ela falou. Como que não? Não teve infância, né? Eu não sei nada, porque, tipo, eu abri mão da minha infância, né? Com 11, 12 anos, para ir atrás do meu sonho, né? Então, mas acho que, por um lado, acho que foi muito bom, porque eu amadureci muito rápido, muito cedo, né? Tive, né? Não tinha outra opção. É, então sair de casa ajuda, não tem como, vir na marra, né? Não tem. Se amadurece, eu amadureço. É que nem eu digo, se eu não tivesse saído, não sei. Eu tinha amadurecido, não sei onde eu estaria hoje, o que eu estaria fazendo, né? Mas eu acho que, para mim, foi muito bom. Eu agradeço muito, porque os primeiros meses lá de sofrimento e chororô, mas acho que foi muito bom. Bom, estando em Caxias, poderia ser o desenho ser o Hadith, do Yot, que é torcedor do Caxias. Mas não foi o caso, porque você ficou pouco tempo lá. Agora, como é que de lá você vai para o Fluminense, cara? Porque são muitos anos, então, de base, hein, cara? É, eu fiquei, na verdade, lá eu fiquei, quando eu fui para o Juventude, o Juventude estava na Série A, né? No Brasileiro. Naquela época. Foi 2007 a 2009, eu acho que eu fiquei lá, se eu não me engano. E aí, eu acho que o Juventude estava na A, ficou na área, depois caiu para B. Eu continuei lá, aí, depois de lá, eu fui embora. Certo? Aí, não sei se você ouviu falar no Progresso de Pelotas, que é um time formador de atleta. Pô, não conhecia, não conhecia. Não, que saiu de onde saiu o Tais, Daniel Carvalho, o Emerson, o Dourado, a gente era tudo de lá, né? Eu achava que você ia do Pelotas mesmo, não, é do Progresso. Não, não, é do Progresso, formador de atleta. É um time que até o Juvenil tem lá. Ah, por isso. É só para formar atleta mesmo, tem parceria com o Inter. E aí, eu voltei para lá, e aí, joguei um estadual, um gauchão lá na época, eu não sei se foi sub-17, se eu não me engano. E aí, a gente estava muito bem, ficou entre os quatro melhores do estado. Nosso time era bom mesmo, os times todos queridos, jogadores. você sabe que não vai ter Inter e Grêmio, aí vai ter Juventude, um monte de time e tudo, para estar entre os quatro é difícil. É, na verdade foi isso, foi Inter e Grêmio, nós, eu lembro que a gente tirou o Caxias fora, tiramos, acho que se não me engano, o Juventude, não me lembro qual que foi o outro que passou. era muito bom. Tem investidor, tem base boa, tem caráter. Exato, exatamente. Eu fui uma dor de atleta, que a gente fala. E aí, eu fui muito bem, e aí, o Progresso, eles, por causa que o Tyson saiu de lá, e o empresário lá, o dono lá, o Alcione, que é o empresário do Tyson, na época era o meu empresário também, que é do Dourado, ele tem parceria com o Inter, então, a preferência é do Inter, todos os jogadores do Progresso vão para o Inter. E nessa época, a gente fez esse campeonato muito bom, aí apareceu o interesse do Caxias, Juventude, Inter, o Grêmio, todos para isso, só que a preferência é do Inter, por causa desse núcleo que eles têm lá. Aí eu fui para o Inter, aí eu fiquei lá no Inter, acho que uns seis meses, aí eles tinham viajado, na época, o time titular para o México, quando eu cheguei, aí eu fico lá treinando, aí nesse meio tempo, teve o Brasileirão, sub-17, que é no Sul, não sei se tu sabe, já no campo do Zequinha, não é? Ou não? Estou falando besteira. É, isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu estava, nessa época, eu estava no Inter ali, mas eu não ia, estava se eu ia ou não para jogar o Brasileiro pelo Inter. Aí o Thiago Gomes, hoje até o técnico do Brasil de Pelotas, ele estava no São José, aí ele falou, não, então, eu fui lá no Inter, porque ele já tinha trabalhado no Inter B, naquele transição do... Não, quero esses jogadores. Aí eu fui para lá, aí eu fui para o São José, jogar o Brasileiro, porque o São José, ele não tinha vaga, porque só os times de Série A. Mas aí o Atlético Paranense tinha sido punido por roubar jogadores, uma história que tem. E aí abriu a vaga, como era o mando de campo do torneio, era o passo da areia do São José, o São José ganhou a vaga. Aí montaram o time. Ah, então, tá. Aí eu fui para o São José, cheguei lá, tinha... Foi uma correria danada, fazendo um peneirão, era... Gente, tudo que é lá do Inter, Grêmio de Ventude, os caras tentando ver que horas melhor, porque não eu participava do campeonato, foi questão de 40 dias. E era o Thiago Gomes estava lá. Aí chegamos lá, montamos um time muito bom, muito bom. Para te ver, o Douglas Oliveira, que te fez o... Te fez a entrevista com ele, eu assisti, que estava aqui no Sapporo, ele estava lá, nessa... Ele jogou, era eu e ele na frente, o Marlo Freitas, não sei se sabe quem é, o capitão hoje do Atlético-Guaniense, era o nosso volante. O nosso time era muito bom. Não, como tem talento, os times da grande Porto Alegre são alimentados de um Grêmio Inter e, cara, sempre tem um cara bom, né, cara? Muito, muito. Veja o que tem de espaço aqui, cara, é... Para quem não desistiu, tem muita gente muito boa, cara, impressionante. Aí nós jogamos esse brasileiro sub-17 ali, fomos bem, eliminamos os times grandes, acho que perdemos até o Flamengo, a gente ganhou na primeira fase, foi muito bem, Palmeiras, a chave era muito grande, acho que era Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Havaí, não lembro se era Havaí, enfim, a gente passou e eliminou, não, era Palmeiras, Flamengo e Curitiba, a gente passou e aí se destacando assim, acho que na fase de grupos a gente saiu fora, na semis eu acho, mas a gente foi muito bem assim para o time que não era nem da A e foi e ganhou porque ganhou a vaga. E aí foi aí que a gente assinou contra o Marlon Freitas, eu, o Douglas, daí que a gente foi embora, o Douglas foi para Curitiba, eu e o Marlon a gente foi para o Fluminense, aí que a gente foi vendido, foi nesse brasileiro aí, é a história... não tem como ter talento, pega um time que tem base super tradicional, super forte, estrutura pra caramba e junta a molecada e ganha dos caras, né? Exatamente, e foi assim, tudo maior para outro, que nós tiveram muito bom mesmo. E o que é legal do canal já começando a falar com bastante gente, sempre tem alguém que conhece o outro, né, Exato, exatamente. Pô, o teu caminho é bem atípico, né? É, aí eu fui para lá e cheirei, o Xerém que é a fábrica de talento, né, cara? Xerém. Xerém é a Vila Belmiro do Rio de Janeiro, né, cara? Surge um monte de cara bom na frente, né? Aí eu lembro que depois do brasileiro, aí tinha a função de tipo, ah, vai voltar para o Inter, porque eu estava no Inter antes de São José, ou vai para o Fluminense. Então eu falei, pô, mas eu estava no Inter e nem me valorizaram muito, né? Pô, deixaram para o São José porque eu não ia ir, aí agora o Fluminense que é, e a primeira coisa que eu pensei, mas meu pai, na verdade, falava muito, mas a CBF é no Rio, né? O Fonte é lá. Você estava ali, então vai para o Rio. Aí eu fui para o Rio. De lá, que nem se me falou fora do ar, só jogou com um cara que sabia dar assistência bem, bater bem na bola, nos Ronaldinhos. eles tentavam, eles tentavam, mas é engraçado, né? Eu cheguei lá, a primeira experiência foi, cheguei na base, lógico, né? Tinha 17, 17 anos, eu acho. Fiquei em xerém, fiquei um tempo lá, até ganhei a oportunidade, Copa do Brasil, primeira vez que eu joguei, destaquei, até o meu gol foi o gol mais eleito, o gol mais bonito da Copa do Brasil na época, sub-17, 17, é, foi sub-17. Aí depois disso começou, comecei a ganhar moral no clube, né? Porque a base, o nosso time era muito bom na base, né? Para te ver, citando nomes hoje, o Gustavo Scarpa era banco do nosso time na época da base. O cara era famoso no Palmeiras hoje em dia de fazer essa coisa bonita com a bola impressionante, cara. Exatamente. Nosso time era muito, era o Marlo, que estava no Barcelona, você sabe o zagueiro. Sim, que está na Itália agora. Exato. O Gerson. Ele estava na Itália, não sei se ainda está. Ele estava na Itália, aí tinha ido para o Shakhtar, né? Sim, a base de xerém é surreal, cara. E aí era quem mais estava lá na época. Aí o Gerson, o Gerson era nosso volante, 9'7. Dá para juntar e fazer uma seleção, enfrentar a seleção e ver quem pega a vaga, cara. Muito bom. Era muito bom o nosso time. Aí tinha o Robert também, que agora teve uns problemas e não chegou a vingar aqui na época. Quando eu cheguei no Fluminense, ele era 9'6, ele tinha 16, 15, ele ia fazer 16, eu acho. Ele já ganhava, sei lá, quase 100 mil reais quando eu cheguei na base. Que era que o Manchester United já queria ele. Era que nem a história do Andrigo no Sul, né? Que todo mundo, esse cara comprava. E ele já tinha muita moral, já recebia muito. Só que aí depois não vingou. Era a maior aposta, né? Aí depois... É duro ser uma pressão assim também, né? Às vezes, é muito difícil falar se tu não tem uma estrutura, né? É muito difícil, né? Se tu não tem um suporte, imagina, tu não tem nada e do nada tu começa a ganhar cem mil por mês. Não sabe nem o que fazer. Não sabe. E a cabeça fica como? Por isso que geralmente quem mais consegue vingar às vezes é quem mais precisa, né? Essa é a verdade. Porque depende, precisa, né? Às vezes que não, ah, não preciso disso, vou ali porque eu gosto, às vezes falta, né? Isso que sempre comenta muito, né? Aí depois... Exato. Acaba com que no Japão acontece muito também, né? Verdade. É que às vezes, tipo, quem tá por fora, você acha que é muito fácil, mas não é. É muita coisa que a gente passa, dependendo do time, dependendo do país, não é fácil. Tem que ter muita persistência, muita vontade, né? Aí voltando, depois ali da base, eu subi para o profissional, né? Aí eu lembro até hoje. Eu tava em casa, né? Eu morava... Nessa época, eu já tinha saído do alojamento do clube, né? Que depois dos 18 tinha que sair do alojamento, só podia ficar até os 18. Eu morava numa casa, lá em Xerém. Morava eu e o outro. Aí o telefone toca, eu olhei assim, tava jogando videogame. Aí o telefone toca, amanhã, se você apresenta do profissional, tal, vai treinar. Deu um choque assim, né? Foi lá. Então tá, eu jogava videogame. Aí cheguei outro dia pra treinar e a van vai sair, que eu saí de Xerém pra lá, em Jerzy é longe, né? duas horas de van sem trânsito, né? Então treino, tinha que estar lá oito e meia, saía cinco e meia, seis horas de Xerém. Aí cheguei lá pra treinar, tava só, nada mais ninguém. Tava o Deco, Ronaldinho, jogando videogame com os caras quando eu recebi a mensagem. Aí cheguei lá... E até pra comparar com o videogame, falou, olha só, é bem feito. Só parecido mesmo, né? E aí foi... Ah, é um sonho, né? Eu acho que o primeiro dia, porque tudo que é novidade a gente fica, né? Então acho que o primeiro dia foi bem assim, acho que eu ia em choque, assim, né? olhava meio de lado, pô, e o cara... Tirando os outros, tava lá, né? Fred, o Gun, o Diguinho, que é do sul também. Na época o Walter tinha chegado lá, tava gordo, tava fora de forma, Tava correndo na volta do campo. Então o time... Nessa época o Unimed, o elenco era surreal, né? era um negócio... Não, era... Foi bem nessa época aí mesmo. Foi bem nessa época que tava pra sair o Unimed. Nessa época eu subi, foi na época que tava... Aí tinha o Birubiru também, que era atacante. Que passou pela ponte também, depois, e pra China, pra um monte de lugar, depois. É, é isso mesmo. Então era algo assim, surreal, né? É uma oportunidade, uma experiência incrível, né? Todo dia, acho que só olhando, a gente aprendia muito. É que todo mundo fala aqui, cara, como quem tem a chance de jogar no time profissional? Não é novo? Aprende só de ver nesses caras, né? É um negócio... É, exatamente. Fiquei um tempão lá jogar, eu não joguei nunca, né? Fiquei só treinando, mas pra mim acho que foi melhor do que jogar, né? Sendo sincero, né? Porque, pô... A experiência que eu tinha todos os dias de ver, não só dentro de campo, fora, né? Como conduzia, porque, pô, os caras de ganhar do mundo, né? O Rafael Sobbs era um cara que eu admirava muito, também tava lá. Porque quando eu tava na base do Inter ali, o Alemãozinho, Clarinho, me comparava com ele. E aí ele mexia comigo. Aí quando eu cheguei lá, ele lembrou, ah, tu não era um molequinho aquele de pelotas lá? Muito legal, cara. Não sei o quê e tal. Aí começou a mexer comigo, aí me enturmou, assim, aí foi... Pô, foi muito, muito, muito legal, né? Aí eu vou contar uma história até hoje, eu lembro. Aí saí do primeiro treino, né? Acabou o treino, pô, eu por mim, eu ficava sentado lá olhando a conversa dos caras, né? Quer dizer, eu tinha que ir embora porque a vã me esperava pra... Tinha eu, o outro tinha subido pra nós irmos embora pra Xerém. Aí fui tomar banho, né? Cheguei no vestiário, peguei, lembra, nesse sério, que é time, meu champuzinho, fui tomar meu banho, tô ali bem. Aí daqui a pouco entro. o Deco, o chuveiro do lado, né? Eu tomando meu banho, né? Tô nervoso, imagina? Aí ele... Ei, moleque, presta um pouco do teu shampoo aí. Eu olhei pra ele assim, pô, tá de brincadeira. Pode pegar, pô. Eu pensando, pô, pega tudo que tu quiser, pô. Pô, tu ganha um milhão, eu ganho lá, por causa da me pedir shampoo. Isso aí eu lembro pra sempre, eu acho que é... É uma história demais, assim, pra mim. Essa é a última coisa que você vai pensar, nossa, o Deco, né? Vem uma luz assim, o cara pede shampoo, né, cara? Pô, o cara tá me pedindo shampoo, tá de brincadeira, né? Pô, pega tudo pra ti, presta um pouquinho de zelo pra mim. Pô, olha quem tá me pedindo shampoo, né? Essa eu conto pra todo mundo, certo? Acho que é. Muito, muito legal essa experiência aí que eu tive. Agora, do Fluminense, você teve a chance de repente ir no Samorim, lá na Eslovaca, pra alguns lugares? Porque eu já falei com muita gente que passa na base e foi pros investimentos do Fluminense por aí, né, cara? Então, essa estrutura que eles tiveram, que eles compraram o clube, eles fizeram, foi após eu ter saído do Fluminense. Ah, tá. Foi depois, foi depois. Quando eu tava no Fluminense, eu tive muita experiência de viagens internacionais, né? Porque o Fluminense viaja muito, né? Então, eu cheguei aí, pra Alemanha, Itália, esses torneios, assim, a gente foi... Foi uma experiência muito boa, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foram essas. Mas aí você pega o futebol real do Brasil, né, cara? Ah, sem dúvida. Aí muda, muda muito, né? Como é que foi essa adaptação, assim? Porque, que nem a história que você tá falando do Douglas Oliveira, que, pô, também vai pegar uma base gigantesca e enfrentar a realidade de calendário brasileiro, que é uma coisa complicada, né, cara? Ah, é totalmente diferente, né? Ainda que você ficou no sul ainda, né? Não teve que ir muito longe, né, cara? Mas mesmo assim, é uma realidade muito, muito diferente, né? É um... Tem que... Por exemplo, assim, às vezes, que nem eu sempre falo, sou muito coerente com algumas coisas, eu falo, pô, às vezes, tá aí, o que tu quer fazer? Aí, na época ali, citando, né, quando eu saí do Fluminense, né? Foi um grupo de investidor, que eles eram donos do Juventus de Araguá, o cara praticamente, tipo assim, me comprou pra mim pra lá, porque eu ia pra fora. Já tinha uma coisa certa pra mim pra ir, na Marca, né? Aí eu falei assim, mas como que eu vou sair do Fluminense ou pro Juventus de Araguá, né? Tipo assim, se tu pensar, né, pô, sou do Fluminense, vou sair... Às vezes, se fosse pro Joinville, que é o time da cidade vizinha, já ficaria assim, foi pro Juventus de Araguá, né? Aí eu falei, mas aí tá, mas quem vai entender? Pô, propósito do cara foi boa, financeiramente foi boa, o projeto era bom, que eu só ia pra lá, pra assinar, pra vincular lá, pra ir embora, mas, tipo assim, até, tipo assim, todo mundo quer... Como assim, do Fluminense, que loucura, tipo assim, é uma loucura. No papel, eu tô vendo aqui, você passou pelo Barra, o Barra também é um puta projeto e a pessoa não tem ideia, né? É, exatamente. Aí, aí foi isso. Aí, vai, não, então tá. Aí foi isso, aí saí de lá, fui pra Jaraguá, acho que ele pouco tempo, nem três meses, aí eu fui pra Jaramarca. Ih, então... Cara, tem pouco cara na Jaramarca, né? Eu falei com um jogador no Mitilene, aí com outro que passou no Weiley. Por que tem tão pouco cara na Jaramarca brasileira, hein, cara? Sem ideia. É uma boa pergunta, né? Todo mundo me pergunta a mesma coisa, mas não é... É difícil de entrar lá, essa é verdade, é muito difícil um clube dinamarquês contratar jogadores de fora, se for ver a maioria de jogadores dinamarquês, né? Mas é uma questão cultural? Ou, tipo, por quê? Eles são muito rígidos, né? Na verdade, hoje que o Mitilane deu a... Tá que nem... O México tá que nem o Shakta, né? Na Ucrânia, né? Tá com muito... É, cheio brasileiro. Na época eu fui pra lá, né? Eu fui... Primeiro eu fui pra Dinamarca, eu fui pra Dinamarca, né? Fiquei lá seis meses, eu progredo na minha documentação, eu voltei. Pra depois eu ir de novo, foi quando eu fiquei, depois eu nunca mais voltei pro Brasil. E, tipo, assim, quando eu cheguei lá mesmo, na Superliga, né? Só tinha eu no meu time e tinha mais o Ian Rolim, não sei se você sabe quem é, que hoje tá no CSA, eu acho, que tava lá no Albor. O resto não tinha mais ninguém. Eu falei, que estranho, não tem mais brasileiro. Opa, deu uma cortadinha aqui na conexão do Matheus. Aproveitar... Opa. É, porque eu falei de um jeito de baile, que era um clube que investia em brasileiro, mas realmente é muito raro, né? No Helsingor, eu não sabia que tinha gente passada, eu não sabia, por exemplo. É, por exemplo, eu fui o primeiro a chegar lá, né? Primeiro brasileiro no Helsingor. Aí depois, se eu não me engano, não sei se você sabe quem é, o Felipe Tontini que fez a base no Grêmio, depois ele subiu o profissional no Grêmio, só que aí não conseguiu jogar. Aí foi e precisava pro Ceará. Aí depois, eles fizeram um negócio e ele foi emprestado pra lá, que ele era do mesmo empresário que eu. E aí, como eu tava lá, ele conseguiu encaixar. Ele foi pra lá também. Helsingor, agora tá na segunda, né? Não lembro agora. Agora tá. Por um ponto, não subiu de novo para superliga. É difícil porque as duas divisões, as divisões exteriores são muito difíceis, né? A gente fala disso depois, mas como é complicado. É, às vezes, tipo, o nível é muito alto também. Só que lógico, se tu vai, todo mundo fala assim, a primeira, segunda, terceira, tu fala assim, a primeira, a primeira, a segunda. Mas não, o nível é muito, pode ver, em qualquer lugar. Vamos dar um exemplo lá no sul, lá. Pô, o Grêmio caiu pra segunda divisão, não vai ser fácil subir. Cruzeiro, olha quanto tempo caiu com o time que tem. Não é fácil subir. E vai ter os que não vão voltar nunca mais, logo, logo. Exatamente. A gente, exatamente. No Japão mesmo, o Yokohama caiu, pô, não sei se vai ser fácil subir. O verde, que é o grande campeão dos anos 90 com o Kashima, não volta, cara, é difícil pra caramba. Olha quanto tempo, exatamente. Qual o... Ai, caramba, o time acabou de subir agora, esqueci o nome dele. É o time que o Dunga jogou, como chama aqui? Ai, caramba, esqueci o nome. Vixi, mano, que vergonha. Não, mas time que foi campeão na Ásia, tudo, ficou um bom tempo na segunda divisão, ou seja, pô, tem... Deixa até, vamos dar um Google aqui, vai, porque, pelo amor de Deus, deixa eu não lembrar. Agora... O Júbilo aqui, pô, o Júbilo, o Júbilo, o Júbilo, o Júbilo, o Júbilo, o time tradicional, né, então é... Isso que é uma liga nova, né, imagina um lugar que tem mais tradição, né, então é... Não é fácil, não, não é fácil, E na Dinamarca, o nível, praticamente, é altíssimo, né, altíssimo, ser disciplinado lá, é altíssimo, né. É, é o tipo de liga que sempre tem o favorito, mas se ele vacila, ele perde fácil de qualquer um, né, eu vejo que é relativamente como você vê um Copenhagen perder, de qualquer time, no Mitleiter perder, é... E você tem que fazer o que foi bom para ter ido lá, né, cara? Para mim foi muito bom, né, a Superliga é um nível muito alto, né, jogadores muito nome, né, com muita experiência, jogadores, então foi uma competição muito, acho que uma das mais fortes que eu joguei até hoje foi, o nível é muito alto, muito alto mesmo. Agora, você ficou dois anos lá no Helsingor, no Helsingor eu fiquei três anos, quase. Três? Tipo, é... Hoje, acho que tirando os caras do Mitilano, o pessoal não fica muito tempo, né, foi uma opção surta, como é que foi sair de lá? Porque tem pouco histórico de brasileiro mesmo, né? Ah, tipo assim, na Dinamarca tem um lado ruim que é, eles são muito frio, né? Eles são frio e o país é muito frio, né? Cheguei a pegar menos 20 graus lá para treinar, é muito frio, muita coisa. Duas horas da tarde, tá escuro no inverno, duas horas é noite, então, tipo assim, começa ali amanhecer ali nove horas da manhã e duas horas já não tem ninguém na rua. Pessoal, por isso que tem lá o índice lá, que o pessoal sofre muito com depressão, né? Suicídios, né, cara? O pessoal fica... Exato. E chega no verão tem o sol da meia-noite, né? Uma da manhã tem só na janela, né? Tem essas... Então, tipo, foi uma experiência muito boa a primeira vez assim que eu saí, né? Ficar um tempo... A gente ficou lá, aí tive a oportunidade de ir para a Grécia, né? Uma proposta muito boa. Conversei com a minha esposa e falei, ah... Porque eu não sou muito apegado. Ah, vamos ficar, vamos ficar, porque já tem a certa... Ah, eu gosto disso. Se eu tiver a oportunidade, for bom para mim, para a minha família, de ir para outros lugares, eu acho legal, sabe? Conhecer culturas novas, experiências, eu acho legal tu aprender. O lado bom da Dinamarca, que nós tínhamos duas férias no ano, né? Tinha em junho, porque o campeonato começa em... Sempre ali, pós, né? Por exemplo, o campeonato vai começar agora lá. E termina depois em maio. Vai começar agora em agosto e termina em maio. Verdade, quem pega o calendário europeu em lugar frio, não tem como, tem que parar, né? Exato. Aí para ali dezembro e tem férias. E depois termina a temporada, né? Porque começa no meio de um ano e termina no meio do outro, né? É tipo 2022, 2023. Não é que nem, por exemplo, no Japão, que é 2020, começo e termino em 2022, né? 2022, 2022. É meio a meio. Então sempre tinha junho, férias, dezembro, férias. Aí como a gente é do sul e é muito frio no sul, pegava as férias de junho e viajava a Europa inteira. Seguindo isso, acho que três anos, né? Minha esposa, depois foi a família um ano também. E a Dinamarca também no meio da Europa Ocidental, né? Então dá para viajar um monte de coisa. Ah, era bom demais. Os jogadores lá, por exemplo, chegavam, às vezes, tipo, treinavam de manhã e no outro dia era folga. E saíam de manhã mesmo. Seis horas da manhã pegavam um voo da Dinamarca-Paris, chegavam lá, oito horas da manhã em Paris, passavam o dia em Paris, outro dia, à noite, pegavam e voltavam para o Dinamarca. Iam passar o dia em Paris, imagina. Comprava um voo da Ryanair baratinho ainda. Exatamente, exatamente. A gente, eu, minha esposa, a gente chegou a ir para Londres uma vez, a gente pagou, sei lá, 35 euros a passagem para ir, tudo aí sim para voltar. Pô, queria pegar um ônibus de pelotas para crescer um outro. Não vai, não vai, é mais caro. Não, é que a moeda agora está cara, mas só por causa disso. Então, tipo, esse é o lado muito bom. Nossa, conheceu tudo. Lá, Europa, tudo. Também para a Barcelona, a gente foi muito. Esse é o lado bom, dava para aproveitar muito. Nos outros lugares é muito difícil, né, ter esse tempo, né. É, na Grécia, é que você ficou por um tempo na Grécia, né. Tem muito brasileiro na segunda da Grécia. Você estava na segunda, é isso? Isso, isso. Tem muito brasileiro, né, cara. Na Grécia tem bastante também. Tem. Só que o futebol na Grécia, o Grécia é muito descansado, né. Muito, tipo assim, o nível, é um nível bom, assim, mas não é tão taticamente, é meio mais à vontade, assim, né. Tem jogadores com muita qualidade, mas não é que nem a Grécia da Dinamarca, que é muito taticamente. Você pega a Dinamarca, que é um país que tem tradição de handball, todo mundo já faz tudo, disciplina tática absurda. Os caras são fortes. É outra, não é longe, mas é outro mundo, né, É outro mundo, é outro mundo. Aí eu sempre me acho que a Grécia, que nem eu cheguei na Dinamarca, é tudo muito, muito correto. O pessoal vai pro treino gravatado, treinar. Tu vê um advogado de bicicleta andando, imagina. No Brasil, nunca tu vai ver isso. E é bem comum, né, eu tava vendo, eu tô sendo impactado nas redes sociais e coisas, não sei porquê de Dinamarca, mas as piadas são sempre os caras de bicicleta e tudo quanto é lugar, parece Holanda, todo mundo, né. Pega a rainha, tu encontra ela sendo de Copenhague, de bicicleta, tudo normal, imagina. As mulheres vão trabalhar de escarpão, de vestido, de bicicleta, os caras tudo de paletó, é algo assim, muito, muito. Aí quando eu cheguei na Grécia, foi em um... Porque quando eu cheguei primeiro na Dinamarca, foi aquele baque, né. O que é isso, né, outro nível, outro, tudo muito... Aí cheguei na Grécia, tudo à vontade, todo mundo em chinelo, um calorão, tudo parecido com o brasileiro, né, gente. Muda tudo, né, todo mundo toda hora rindo, alegre, comparado com a Dinamarca, todo mundo muito fechado. Porque na Dinamarca, a pessoa falar, tipo, o nome dela, a idade, sei lá, falar um pouco dela, tem que saber quem tu é. Ou você trabalha com o governo, não tá cadastrando a pessoa, então, né, basicamente. Exatamente. Eles não... Pra eles te dizer tudo bem, ah, é muito, eu já te olho assim, né, não sei quem tu é, como é que eu vou te falar se eu tô bem? Eles têm essa... Separa um pouco, né? O grego é que nem a gente, né? A gente é que nem o grego, na verdade, né? Porque a gente vê muito depois dos gregos, então... É, eles são... A minha esposa é apaixonada, né? É que na verdade a gente ficou na... A gente morou na Ilha de Creta. É fenomenal, né? Paradisíaco, então... Não tem como. A gente pegava o carro a cinco minutos, não estava na... As praias é a coisa mais linda do mundo, né? É incrível, a Grécia é incrível. A gente sempre teve um sonho, né? Quando apareceu a oportunidade de jogar lá pro Boca e Boit, não pensou duas vezes. Agora, a mesma época, eu lembro que teve jogador que falou comigo que tinha ido pra Ilha de Creta, também, que veio a pandemia, ficou isolado lá também. Não foi teu caso, né? Foi isso que aconteceu. Eu estava lá na pandemia. É? Eu fiquei... Por exemplo, eu morava na beira da praia, né? Na beira. Eu fiquei dois meses, é... Uns 45 dias sem botar o pé fora de casa. Então, isolado numa ilha, é. Teve um cara que eu falei... Acho que não foi no mesmo time, não. Mas ele falou, gente, estava aí outro brasileiro isolado. Isolado. A gente não podia fazer nada. Por exemplo, pra ir no mercado, o governo disponibilizou o número que a gente tinha que mandar uma mensagem. Mercado. Aí era tipo o número um. Mandava, aí eles iam. 45 minutos. Aí tu tinha no telefone, né? Tipo, dia aí. Mas tinha que ser no mercado mais perto da tua casa. Aí, tipo, por exemplo, assim, ah, eu demorei 50 minutos e eu volto. E alguém me pegasse na rua e eu mostrasse o celular. Que eu pedi permissão, mas eu passei os 45 minutos, era multa e... Eles foram muito rígidos. Por isso que eles controlaram muito rápido, né? Eles foram muito rígidos lá. Muito doido. Você tá no Pará. Você tá meio preso entre ar. Exato. A gente não podia descer na areia. Era algo assim. Como que não? Ficar só dentro de casa. Minha irmã da vida me dizem. Tô vendo o Pluto Pateta. Todo mundo aqui do lado. Não posso dar oi pra ele aqui, tá ligado? Mas... Atrapalha muito, né? Porque eu já tô meio que desacostumando da pandemia. O canal surgiu na pandemia. Então, esse era o papo quase direto que eu tinha. Sim. E aí, foi isso. Mas pós a pandemia, quando começou a liberar lá, foi um lado bom. Porque aí o campeonato parou. Encerraram o campeonato como tava. E aí a gente teve... Ninguém entrava na Grécia ainda. Aí só os gregos, quem tava morando na Grécia, podia aproveitar. A gente viajou a Grécia inteira. Tinha ninguém, não tinha turismo. A gente foi pra Santoro. A gente foi pra tudo que é lugar. Não tinha ninguém, assim. Então, nossa, foi muito bom. Nesse lado, foi bom, né? E eu pra fazer os negócios de Instagram, porque hoje em dia tá tudo transbordando de gente, né, cara? Dá nem pra fazer, né? A expectativa e realidade. Aquelas filas gigantescas que eu vou tirar uma foto. Não. Lá em... Em Santorim, se eu tirar as cúpulas azuis lá, demora mais de uma hora pra te tirar uma foto. Tá louco. A gente não pegou fila, não pegou nada. Tirando que é tudo um absurdo, né? Os valores. Uma diária em Santorim, uma normal, tudo funcionando normal, não baixa de 12 mil reais, né? Uma diária, né? Só o famoso, né? É melhor pegar um voo da Ryanair e ir pra Tenas e pegar um voo, porque, putz, tá muito caro, né? Então, é... Então, tipo, é muito caro lá. Tudo é muito caro. A pessoa vai... A gente tem dinheiro, então já é tudo muito caro. A questão da pandemia, se tavam os gregos, é eles... Então foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Agora, é por isso que você vai pra Albania? Porque, não é esse mercado dessa região, mas alimenta muito de Albania, Grécia, tem gente que tem que ir pra uma Croácia, uma Sérvia, Macedônias. É, por isso que você vai pro... Eu falei com um jogador que tava no Coquese, cara. Eu não sei se você jogou com ele, ou o atacante brasileiro. Tinha jogado no Molde. Ou não? Quem que era? Não tô lembrando o nome dele agora. O Júnior Moraes. Acho que não tava nessa época, não. O Júnior Moraes. Ah, não. Ele chegou agora. Jogou depois? É, eu joguei contra ele lá. Então, aí eu de lá fui pro Brasil, fui visitar a minha família, né? Aí tive algumas propostas, né? Quando saí da Grécia, eu fui pro Brasil. Aí, na verdade, eu ia pra Arábia, né? Só que... Aí o contrato era curto, era bom, mas era curto, e tinha a Albânia. Eu falei, a Albânia nem sabia, né? Comecei a pesquisar, e quem jogou lá... Ah, me falaram bem, é um país não conhecido, mas é muito bom, o nível é muito alto, não sei. Aí eu fui. Foi, como é que eu vou te dizer? Fui meio assim, né? Pé atrás, né? É, hoje em que acompanha o canal, sabe. Tem coisas boas e coisas ruins, mas gera oportunidade. Exato. Aí eu falei, ah, vou ir, né? Mas cheguei lá, é muito desorganizado, é muita máfia. É, não, é que o país está novo ainda pra isso, né? E outra... Ele ainda tem uma cultura socialista fechada pra caramba, tudo, então... Mas ele gera oportunidade, muita gente joga a primeira divisão e acaba... Acaba conseguindo jogar uma Europa League, uma Conference também, que é uma bela oportunidade, né? O nível lá é muito alto, né? Porque os jogadores que jogam na Albânia, a Albânia, a Macedônia... Os caras são bons, né? E São Maria, por exemplo, no meu time tinha 7, 8 jogadores de seleções. Porque são todas essas seleções ao redor ali, né? Lituânia, Geórgia... Junta tudo, que antigamente seria uma bela seleção, né? Até isoladamente já é mesmo, juntando... Exato. Eles são bons. Macedônia, Albânia, aí junta ali tudo ao redor. Então, acaba que fica... O nível é bem bom. Só que os clubes são meio desorganizados, questão de pagamento, essas coisas... Tem problema, né? Tem trabalho pra pagar, tudo, já ouvi, né? Eu tive problema. Eu tive bastante problema lá, né? Então... Mas foi uma experiência boa, cara. É que nem eu... Eu sempre comento, ah, teve algum lugar que foi melhor ou pior. Eu não digo, eu acredito que tudo são experiências, né? Acho que tudo... Todos os momentos a gente sempre aprende. Quando é bom, sem dúvida, a gente pega lições boas. Às vezes, tipo, quando acontece coisas ruins, também a gente aprende muito nessas horas também, né? É, eu vejo todo mundo que pessoal amadurece muito na Albânia, porque acaba pegando muitas realidades que não imagina estando do lado da Itália, assim, né? Exato. Exatamente. Muito doido. Também que é do lado tem que atravessar o mar um pouquinho, mediterrâneo, tem que nadar um pouquinho, mas tá do lado. Questão de carro, você chega mais rápido do que em Porto Alegre de pelota, certo? Exatamente. Mas como é que de lá você vai pro Japão, cara? Porque eu lembro um, eu falei com... Falei com um cara que foi de lá, mas ele foi pra Grécia e aí foi pro Japão. Então, aí quando eu saí de lá... Não, mas eu tava fazendo uma temporada muito boa lá. E aí, eu não tava conseguindo me liberar e, resumindo, eu consegui. Aí eu fui pra... Tem que ser um problema comum lá também, cara. É muito comum. Exato. Exato. Esse é o problema, porque ninguém consegue se liberar lá. Os clubes são muito... É difícil. Tem que acabar o contrato mesmo, né? E aí, o meu caso já foi diferente. Eu não... Liberar assim, não. Teve que envolver dinheiro pro próximo clube pagar, essas coisas, né? Tive que assinar que o próximo clube ia pagar uma multa e tal. Eu arrisquei, né? Foi um risco porque eu não queria mais ficar lá. Aí começou a aparecer as propostas pra onde eu ia e aí apareceu o Japão. Eu sempre quis vir pro Japão. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive vontade de vir pro Japão. Acho que alguns jogadores que jogaram comigo, acho, na Grécia, tinham jogado no Japão e falavam muito bem. Que era outro mundo, que não sei o quê. Eu sempre quis. Só que eu tinha propostas melhores até. Só que quando apareceu aqui, foi um projeto muito bom. Aí eu falei, eu vou ir. Era seis meses, na verdade. Eu cheguei aqui em junho, no meio da pandemia também. Foi em junho, final de junho. Cheguei aqui, era que era de dezembro meu contrato. Eu falei, eu vou. Então, vou ir. Aí quando eu cheguei aqui, tudo muito diferente, né? Mesmo já tendo passado em outros países, né? Tudo muito, nada compara ao Japão, né? E aí eu acho que tinha feito quatro jogos aqui. Estavam me destacando muito, já me chamaram, vamos renovar. Proposta foi muito boa. Na época eu lembro que meu empresário ainda disse, eu não quero que tu renove, porque todo mundo está falando muito bem de ti, está se destacando. E sem dúvida vai para a coisa muito melhor. Aí eu falei, mas qual é a garantia que eu tenho? Futebol é momento, é, né? Muda muito rápido tudo. Aí eu, não, vamos, eu quero renovar. Aí ele meio que foi contra, eu conversei com a minha esposa, falei, não, quero ter uma estabilidade financeira, né? Porque eu tinha tido problema na Grécia, porque quando deu a pandemia eu tive problema lá em questão de salário, depois na Albânia eu tive problema, então eu disse, não, eu quero uma segurança. É, eu acho que não é que o Brasil tem muitos problemas que no resto do mundo não vai ter, né? Exatamente, exatamente. E aí eu falei, não, o propósito foi muito bom, eu falei, não, vou renovar. Aí foi isso, acho que 40 dias que eu estava no Japão e a gente tinha renovado já. Eu acho bem raro, e uma coisa que acontece aí é que quem gosta, já tem disciplina que já tinha de, cara, você viveu muito em clube há muito tempo. Dá muito certo ficar muito tempo aí, não sei se é teu desejo, mas a chance de ficar mais 10 anos pelo menos eu acho bem grande, hein, cara? Pois é, então, tem algumas coisas, uma dificuldade grande, né? A questão da língua, cultura, tem umas coisas que às vezes atrapalham bastante, principalmente isso da comunicação, né? Eles não falarem inglês, isso dificulta muito, muito. É, mesmo se estivesse em Tóquio, você não está, você está em Toyama, acho que você é o primeiro cara que eu falo que é em Toyama, né? É outra realidade. É, os outros jogadores que eu falo que estão lá, eles falam, ah, tem algum lugar e outro que eu vou que eu consigo falar inglês, mas daqui não consigo falar nada. Nada. O japonês que fala inglês fala com sotaque diferente também, não é tão fácil entender. Pois é, pois é. E aí acabou que, aí foi isso, eu resolvi renovar, aí acabou a temporada em dezembro, fui de férias e apareceu o propósito, só que a minha multa que era muito alta. E aí não teve jeito de eu me liberar. Aí acabou que eu continuei que começou a temporada esse ano, aí agora talvez pode ser que também recebeu uma proposta, estamos tentando. A proposta que eu vou fazer para você é vir no canal de novo, então, porque você é um cara que já conheceu bem o mundo e a cara do canal que eu gosto de mostrar a realidade do futebol pelo mundo, e dá para se destacar em muito lugar, não é fácil nenhum. Nenhum. Nenhum é fácil. A gente tem que todo dia estar mostrando, né? Não, totalmente diferente. todo dia a gente tem que estar mostrando, né? Então, isso faz parte, eu acho, sim, de ser algo assim muito legal, né? Porque não tem de estar acomodado, não. Acho que todo dia a gente tem que estar mostrando, principalmente no Japão, né? Porque tem as culturas dele, as manias dele. Mas é algo que eu gosto daqui, meu esposo gosta daqui, acho que, que nem tu falou, ficar mais uns 10 anos. Não digo uns 10 anos, ficar no Japão, mas, pode ser que sim, mas voltar ao Brasil não é o desejo, né? Acho que voltar ao Brasil, se tiver a oportunidade, é tudo certo, se Deus quiser, só depois que se aposentar mesmo. É, porque a parte mais difícil já fez, que é desbravar o mundo, colocar esse pezinho nessa água diferente aí, aguentar, sobreviver, abrir mão de muita coisa, e ver que tem mercado que tem muito fora, né? É, isso que eu digo, né? O difícil é tu sair, né? O primeiro passo é muito difícil, né? Tu sair, tu conseguir, né? Criar um nome, ganhar uma moral fora, isso é muito importante. E depois, acho que, continuar trabalhando para abrir no mercado, né? Que nem, tipo assim, às vezes é importante, por exemplo, ah, posso ficar no Japão, se aparecer uma proposta muito boa, por exemplo, em outro lugar, vale a pena tu ir, porque no Japão tu já tem as portas abertas. É, no Japão, se você fez bem feito certinho, é mais previsível, né? Exato, exato. Eu penso, é isso que eu penso também, é que nem quando eu estava na Dinamarca, né? Eu poderia ter ficado na Dinamarca, né? Eu tinha na mesma o contrato mais três anos, que eu resolvi ir para a Grécia por mais um ano só. Você já previa que ia ter pandemia, ficar no lugar paradisíaco, você é um cara à frente. Fui bem, né? Fui bem, né? Mas não foi isso, não. Mas, exatamente isso aí. Aí a gente pensou isso, era uma vontade que a gente tinha mesmo sempre de ir para a Grécia, tinha oportunidade, eu pensei, pô, na Dinamarca, eu já tinha uma moral grande para tiver um contrato mais três anos lá mesmo, eu resolvi a primeira divisão da Dinamarca, cara. Exato. Não é fácil, entendeu? E aí a gente, aí foi isso, então, voltar ao Brasil não é o desejo, né? Mas a gente nunca sabe, não dá para descartar. Continuar no Japão, acho que é a vontade, sim. Mas também, futebol, todo momento muda, né? coisas que falam mais alto também, depende do momento, né? E assim como qualquer empresa, porque no fim, a empresa, tem a situação da empresa, tem a situação com o chefe, tem um monte de coisa, às vezes as coisas mudam. E ainda não é que tudo muda, tudo muda, né? Assim como muda o jogador, muda a direção, muda a direção, tudo muda, tudo, futebol é momento, tudo muda muito rápido, tu está lá em cima, tu está lá embaixo, tu está lá embaixo, tu é tudo muito, cada dia, todo dia a gente vê coisas assim acontecendo. Bom, o pós-pandemia foi bom para ti, que passou um aperto um pouco de albanha, foi por aí, mas em pouquíssimo tempo conseguiu mostrar o espaço, o valor. E acho que a perspectiva é boa agora, né? Porque pelo menos você está mais tranquilo para poder até trabalhar num ambiente que é mais previsível e organizado, que você já faz, mas consegue olhar com calma o resto também. É que nem tu falou, hoje estou aqui no dia de 13, mas o nível é muito alto, e desde o ano passado, já tenho interesse das divisões acima aqui do Japão, então acho que isso está acontecendo porque o meu trabalho foi bem feito, né? Eu acho que teve interesses, né? E agora nessa janela também a oportunidade é grande também de eu me transferir, né? O clube aqui está sendo firme um pouco, não está me liberando, e aqui é assim, né? Tem contrato, eles têm um poder, né? Então a gente vamos ver o que vai acontecer, mas também eu e minha esposa a gente gosta daqui, mas sem dúvida a gente quer sempre evoluir e crescer, né? Então, se tiver oportunidade de ir para coisas melhores, né? E der certo, acho que pode ser que no próximo bate-papo já... Sim, avisa aí, já tem o WhatsApp tudo, fala, ó, bora, vamos para mais uma. Vamos que eu falo com todo mundo. O primeiro papo é para conhecer tudo, mas o legal, o primeiro não seja legal, mas o legal são os seguintes, que já está mais natural, tudo, dá para... Exato, exatamente. Que nem eu tive ontem, um papo super legal com um cara que voltou para o Uruguai, está super bem, e assim que é muito no futebol. Eu tinha acabado de falar com ele que tirou para o México, estava super feliz lá, não deu certo, voltou para o Uruguai e foi muito melhor no fim das contas, então... E ele estava feliz lá. É, entendeu? São coisas do futebol mesmo, que outros empregos também tem, mas no futebol essa volatilidade é muito maior, né? Então é... É muito, é muito. Tudo muda muito rápido, né? Muito rápido. Está aqui, daqui a pouco está lá, então acho que... É que nem a gente falou, hoje a gente vê, por exemplo, eu cheguei ano passado aqui no Japão, pô, eu vi ano passado vários jogadores estavam na primeira, estão tudo na terceira agora esse ano. Sim. Muitas da segunda estão tudo na terceira. Eu pensando para mim, mas como? Por que isso que eu vieram na primeira? Cresceram mais, eu vou ser melhor, não tem essa vaidade, tipo assim, ah, eu estou na primeira, eu não vou, eu estou na segunda. não, não, tudo no mesmo. Estão buscando espaço, montar a vida direitinho, tudo, eu estava falando ontem com o cara, o Bruno Lamas, estava se destacando um monte lá na Coreia, foi para o time da segunda divisão, e o time dele tinha disputado a Champions Asiática. Ele estava na primeira, né? Eu vi isso aí, né? É, estava no Degulho e foi para o Busan. Mas por quê? A proposta é muito melhor, cara, tipo, na Tailândia está tendo muito cara, da primeira, time campeão está indo para a terceira, segunda, por quê? Porque a proposta é muito melhor, vai dizer, não, não dá. Imagina no Brasil te explicar isso aí, é difícil? Imagina te explicar. Se for por um Grêmio Anápolis, não estão bem, ninguém entende, né? Como tu vai ser da... Ninguém, é muito... E aqui não tem muitos, os caras... Todo mundo pensa em se organizar, pô, o time é bom, a estrutura é boa, financeiramente é bom, tem problema se é a primeira, segunda, terceira. Todo mundo vai. Porque tem bastante cara que já vinha direto de Brasil, jogando um time em Série D, Série C, mas vai ver. Direto pra dia e três e fica aí mesmo, né? Tem bastante, cara. Bastante do sul, né? Até, né? Curiosamente. Então, é... Mas faz um tempo que eu não falava com ninguém na dia e três, cara. Agora, já conseguiu pegar a manha do negócio que o fim do jogo é uma loucura, né? É um contra, contra, contra a tag, mas tudo que é lá, velho, né? É, é legal, os últimos dez minutos sai coisa sempre, cara. Você não sabe se é você tomando, fazendo os dois ou até três vezes. É, essa é uma coisa que eu sempre falo, que eu acho, tipo assim, eu acho que eles treinam muito tático, assim, mas que nem a Dinamarca, já era muito tático o jogo inteiro, os 90 minutos, a concentração e taticamente, que hora que... Deu 80, deu 80, fora. Aqui, chega uma hora, depois dos 15, 20 segundos, tempo, já correta uma loucura, já, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, não respira. É legal que tem os jogos 5x4, 4x2, foi. Isso é uma coisa que a Dinamarca já não vê, porque é muito tático, é muito difícil de fazer gol, é tudo muito organizado. É, eu vejo muito jogo da segunda divisão, chega até a ser chato, às vezes, é tão loucadinho que é difícil criar coisa aí. Exatamente. Aí tem que conhecer o caminho das pedras, que é se guardar um pouco pra loucura, mas é legal de ver, não sei jogar, mas é legal. De ver é bom, né, jogar de... Mas é legal, é diferente, é bem diferente. É, eu tava falando com o Douglas, mas o meu irmão falou, pô, te fez um jogo super bom, tomou 5x1, quem olha só pelo número vai falar, como assim? Não, pô, tomou 3 gols de 5 minutos no final. É tipo, já acontece, é que nem está, é da... Exato, foi que nem nós que a gente jogou contra o Kobe, né, na Copa do Imperador. Tava ganhando o jogo 2x0. Pois é, é, 70... Eu tava falando comigo no live, olha só, o vice é o Kobe vai tomar o pau, cara, vai tomar o pau. Tava ganhando 2x0 e os caras, nós botamos bola na trave, quando eram defendendo, eram ter feito o terceiro, e aí, ah, fizemos umas trocas que não ornou muito bem, daqui a pouco, 79, acho que nós tomamos 2x0, aí eles fizeram, descontaram, mas 87 empataram, e os 90, a torcida veio abaixo, porra, desde o pôr, aí, 3x2, perdemos o jogo. É, eu falei com uma amiga, falei, eita, não teve zebra. Ia ser histórico, ia ser histórico, ia ser histórico, ia ser histórico, né, o técnico já tava pra cair, se tivesse perdido aquele jogo, ia cair, aí, agora já caiu, mas naquele, e aí, no finalzinho, caiu já? Porque, eu tava falando com esse meu amigo no Japão, eu falei, é o último time que ainda tá jogando futebol muito espanhol aí, né, no Japão, porque o resto, é difícil, né, se é uma tática muito específica, não dá certo, fica muito evidente que é a tática, né, cara, não tem como, E aí, é, acho que faz duas rodadas, já que é o novo técnico, o interino, já ganharam, acho, as duas últimas, acho que. É, isso que eu vou comentar, né, ele não tá perdendo, mas que tava em último, pô, imagina, um time que tem uma puta grana, investimento, ele tá indo, eu acho, só que tá um ponto já de sair da zona, acho que duas seguidas, empatou um, não. Ah, não sabia, por isso que tem uma mudancinha no time, porque dinheiro e estrutura, os caras têm que sobrar, exato, torcido também, na verdade, culpa de vocês, que eles não subiram mais rápido, então. Por pouco, vocês não fizeram o time reagir mais rápido, então. E foi lá, indo o jogo, pô, 2x0, esse jogo passei errado, pô, não tem como, 2x0 com o time grande, fazer história, tomar treze, mas, isso acontece muito. É quando o futebol do Japão. Parece que, parece que, parece que desliga uma chavezinha e dá um pane no sistema, não sei o que acontece, é. Não, e às vezes, acontecem umas falhas loucas, às vezes do nada, nas defesas, nos goleiros, não sei o que acontece mesmo, é de todo o time, é que, da de 1, da de 2, da de 3, das outras, acontece em todos, é um negócio possível. É que nem, eu tinha saído, acho que eu saí com 75, um jogo da 2x0 ainda, na hora que eu saí, que eu fora ali, eu fora ali, já tava pensando, mesmo, porque a gente é brasileiro, fecha a casinha, não entra, não tem como, bota a fuga pra fora, dá balão, faz falto, não tem como, tá 2x0, tem que tomar 3 gols, é impossível, 10, fecha a casinha, não entra, não tem como. Mas é muito de asiático, cara, o pessoal fala, não entra na cabeça da galera, tem muita coisa boa, mas a cultura é tão forte, que elas atrapalham algumas outras, né? Eles não tem malandragens, eles não gostam. Todo mundo fala, todo mundo fala, então, já vi, às vezes, aqui, tu ir cobrar o juízo, o treinador não gosta, parar na frente da bola, o treinador não gosta, eles querem ter tudo certinho, mano, é pra cair no chão, pedir lesão, alguma coisa, pedir água, ganhar tempo, esfriar o cara, provocar, mas acontece muito, nessa Copa do Imperador aconteceu um monte, não foi só esse jogo, o próprio Realme FC classificou no final, tipo, ninguém imaginava, não teve nenhuma zebra, foi a primeira Copa do Imperador que não teve nenhuma zebra na fase de acostume da primeira, mas normalmente acontece, porque o jogo é equilibrado, e é louco mesmo, bem louco o jogo, eu gosto de ver, eu gosto de ver. E pode ver, nos times, eles não são muito dessa malandragem, nos times que fazem malandragem, os times que fazem malandragem, nós tínhamos bom bem, eu vou lá, o Corrama lá, o Marino lá, onde o Brasil é brasileiro? Sempre vai bem, fica essa malandra, é diferente, não adianta, por isso que vem a brasileira, é diferente. Mas aí, eu falo muito, eu falo no Japão, eu falo muito do, 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 do Frontale, que pô, agora não tá na ponta, mas é um time massa, o time já é que nem um reloginho, é um bar do Munique, daí, mas o negócio da malandragem, na hora H, nos mata-matas, ele sofre, porque é muito cultural, é um negócio muito doido, o time é muito bom, aí chega no Matamata, agora, do próprio Japão, às vezes, do continente perde, cara, e às vezes, tipo, depende do treinador, nem gosta, né, desse negócio de malandragem, de ser esperto, não, eles nem gostam, eles querem ser tudo muito certinho, mas é cultura. É, mas aos poucos, vai abrindo, vai chegando treinador diferente, mesmo o Nelsinho, no próprio, no Caxiwa, acho que mostra, tá chegando mais treinador brasileiro, chegou o Zé Ricardo também, né, então, agora o Carilli chegou aqui também, é o Carilli chegou no Vivarem, vai ser muito bom, acho que vai ser interessante, vem, que é o time super ofensivo, ele vai dar uma equilibrada boa, aí, que nem ele chegou, por exemplo, o brasileiro não tava jogando aqui no, na casaca aqui, não tava jogando no brasileiro, é, só o Caio César, de capitão, o resto tava, não se aproveita, não tava jogando também, não tava jogando também, nos últimos jogos, nos últimos quatro jogos, acho que ele não jogou, aí ele chegou, botou os três no jogo, os três acabaram com o jogo, acho que um dele até fez gol, ele vai junho, eu acho, ele vai junho, exato, é, ele botou, pô, não vai botar, os caras estão aqui, e é brasileiro, vai fazer o que aqui? eu sempre falo desse time, eu falo, caramba, você pegar esses brasileiros, fala, é time de série A, cara, do Brasil, exato, porque, porque, porque eu tive da série B, porque, pô, um projeto, cara, um projeto, e aí, mas, às vezes, essas coisas, o japonês tem as mania deles, a brasileira, não posso lembrar, botar só o brasileiro, o magoar, o japonês, tem essas coisas. Opa, deu uma quedinha, justo quando tava terminando, caiu, se não tava terminando, assim, ó, o japonês te cortou a internet, aí, Matheus. E aí, mas tem essas coisas, o japonês mesmo, ah, se eu botar os brasileiros, os japonês vão ficar meio assim, então, então, não tem essas coisas, chegou o brasileiro, botou, porque pode ter, e o Kohama lá, só brasileiro, os caras jogam, time bomba caramba, saiu, entra outro, joga bem também. É, não é só brasileiro, você tem que saber mesclar tudo na vida, então, não dá pra ser radical. Exato. Às vezes radical funciona uma coisa, mas vai, com certeza, vai dar muito errado, nada em outra, então, é. Mas também, tipo assim, o time trazer os brasileiros, não mudar os brasileiros, né, porque é os brasileiros que fazem a diferença, todos os caras, olha, todos os times, não adianta, é os brasileiros. Se eu não ia estar aqui também, não ia, não ia? Não foi a turismo aí, a turismo você fez na Grécia, né, fazer. Então, é, não é, mas é isso aí. bom, então, seguir acompanhando o teu trabalho, como eu gosto de acompanhar muita gente na D1, na D2, na D3, na DFL, até tô acompanhando nas ligas regionais, tem muito projeto legal pra caramba, e como é difícil chegar na D3, cara, nossa senhora, como é difícil. Todo mundo fala, né, que a vontade de todo mundo é vir pro Japão, né, todos os jogadores conhecem. Não, mas mesmo quem vai pra divisão abaixo, cara, é uma barreira quase intransponível, é um negócio louco, porque não é só a classificação, tem que ter, o time tem que pegar licença, tem que ter público, tem que ter, é um negócio doido, por isso que é tão difícil tá ali, né, cara, todo mundo quer mesmo. Exatamente, tem jogadores que estão lá na primeira da Grécia, hoje, que são meus amigos, jogaram no Flamengo, foram revelados no Flamengo, aí, estão lá, oitinho de primeira, fala, a gente arruma a barca, eu quero pro Japão, eu não quero ir no Japão. Eu acho que esse cara que você falou, já tem entrevistado aqui no canal, cara, muito bom de bola, por sinal, mas não vou falar não, mas imagine que seja, muito bom, é muito bom, é um meia, né, é um meia, muito bom, então, se tiver, tá com vontade de novo no canal, assim, eu já falei, muito bem. Muito obrigado, e parabéns pelo seu trabalho também, acompanha faz tempo, tava difícil da gente, pra marcar, né, agora tava na correria, os últimos dias também, fazendo a função da faculdade, agora deu uma paradinha, a gente viajou, eu falei, eu tô no hotel aqui, eu falei, vou mandar uma mensagem pra ele, ver se dá, já, se não, pô, vai me matar lá, sei lá quanto tempo eu te falo, não consegue marcar. Você não tem nem ideia quanto a gente acontece isso, nossa, uma satisfação demais falar contigo, enfim, mano, abraço um lá de perto da tua terra, descobri que é tudo chavante também, então, não, eu que te agradeço pelo convite aí, muito legal bater um papo contigo mesmo, parabéns aí, pelo teu trabalho, obrigado, tá disponibilizando o tempo aí, pra gente trocar uma ideia, e sempre que precisar também, só mandar uma mensagem, a gente trova uma ideia, sempre bom, aprender. compartilhar esse conhecimento com a galera. Exatamente, se eu mais enrolar, sem tanto ao céu, sem tanto à terra, sem tanto ao inferno, o mundo tem de tudo, e tem muito espaço pra quem trabalha, como você trabalha, cara. A gente só tá sofrendo no Brasil, não que vai ser tudo tranquilo fora, mas tem muito mercado. É legal que tu tenta mostrar, na realidade, em vários lugares, né, como eu tenho acompanhado ali, tu tem entrevista com todo mundo inteiro, né, realidades totalmente diferentes, uma da outra, acho que é legal, né, que a gente tiver um tempo, dá uma olhada aí, nas entrevistas, acho que tu aprende um pouco, né, cada um sempre tem alguma coisa boa pra proporcionar pra outras pessoas, né. Sim, sim, e hoje eu falei agora com outro cara, ele falou, às vezes já chega a gente agradecendo que viu, e se instruiu do mercado pelo vídeo, então foda. Isso são os caras que ainda falaram, com certeza tem mais gente que aprende, o aprendidor jogador, pega o contato, tenho certeza que já tem uns caras que tiveram o vídeo visto e foram pra outro clube, então, não, Isso é sensacional, o teu trabalho é sensacional pra conseguir transmitir isso pra outras pessoas, no mundo inteiro, então, acho que, parabéns, continue fazendo, não foi só no começo da pandemia, né, a pandemia acabou, continua firme. É que na pandemia era bom, tava todo mundo preso, não tinha como fugir pra falar comigo, agora, o meu tá mais difícil. Não, mas tenho certeza que todos que também estão participando, tenho um prazer enorme de estar trocando uma ideia contigo aí. Pô, digo mesmo, e como eu falei, que seja uma ótima temporada, seja aí, em outro lugar, e se for pra outro lugar, já, que assim seja. torcida aí, eu vou ficar uma torcida por ti também, sucesso aí, é difícil aí, o mundo é nosso, né, o mundo é pequeno pra nós. sim, é, e vai vendo que todo mundo de certa forma se conhece, então, conhece um, conhece o outro, e monta uma rede legal, achei bem bom. Exatamente, maravilha. Aproveita esse fim de semana, porque aí já é de noite, aqui eu vou começar o dia, muito bom, obrigado por ter chamado, de conseguir marcar esse papo, Matheus. Rapaz, eu que agradeço, peço desculpa até pela demora aí, mas que bom que deu certo, a gente conseguiu trocar uma ideia. Maravilha. Boa noite aí pra ti, então até a próxima. Perfeito, perfeito, Jorge, obrigadão, então, abraçamos, salão. Tchau, tchau.